Ixi, você tá conseguindo me ouvir? Droga A comunicação deve ter caído Agora pra onde eu vou, isso aqui é um labirinto Peraí, o tóxico deve ter ido pro outro lado Então eu tenho que ir pra lá Eu tenho que ir pra lá Bom, eu posso estar chutando, mas é melhor do que ficar preso aqui Ai caramba, eu tô cansado de andar Quanto mais eu ando, eu corro Eu fico mais longe ainda da saída, afinal Acho que Eu não voltei pro mesmo lugar, mas parece que eu tô andando em um labirinto Nossa Nunca pensei que isso fosse acontecer Ai, eu tenho que encontrar logo alguém O tóxico não tá obcecado por mim Ou por me matar, alguma coisa assim Ele tem até fotos minhas Peraí, ele disse que ia fazer o mundo perder esperança Esperança no Max Shield Peraí, será que tem um clone bem pior que eu Fora da cidade atacando? Ah não Se o Shield tivesse aqui, eu podia ativar o meu modo do horror força E a gente esmagava tudo isso daqui até a gente poder sair Peraí Peraí Não pode ser aquilo lá a saída Consegui escapar do laboratório do tóxico Peraí Eu não posso deixar ele fazer o mundo perder esperança no Max Shield Eu tenho que voltar lá e acabar com ele Tá, eu tenho duas opções Ou eu escapo Ou eu acabo com a raça do tóxico Tá, eu vou na segunda opção mesmo Se eu me lascar, a culpa é minha Tóxico, cadê você? Bem atrás de você O quê? Surpresa, Max Shield Ah não Ah Ai caramba Eu vou acabar com você E depois o mundo vai perder esperança no Max Shield Nunca! Segura essa, Tóxico Ai, de novo não Eu disse, Max Shield Eu vou te matar E depois o mundo vai perder esperança em você Não vai não Segura essa daqui Ai, não vale, é golpe baixo Vou acabar com você, Tóxico Ah, não vai não Vou acabar com você agora Segura essa, Tóxico Ai, que droga O seu plano acaba aqui, Tóxico Tá muito longe de acabar, Max Shield Você não vai escapar que nem da última vez Claro que eu vou Não vai não Ah Me solta, Tóxico Nunca Então segura essa Segura essa, Tóxico Ai, droga Eu fiz força demais Ai, essa doeu Sou filho da mãe Ai, por que que eu fiz força demais no meu braço e tá doendo Porque esse braço precisa se recarregar, mané Segura essa Não Ai Sabe, Max Shield tinha plano de melhora pra você Mas já que você insiste, eu vou te matar Não Agora, Max Shield Eu vou arrancar sua cabeça Não Isso É o que veremos Por favor, Tóxico Não faz isso Aham Você vai morrer agora Não faz isso Não faz isso Vamos lá.